Você já conhece a famosa dupla de investimentos LCI e LCA? São opções de renda fixa e te explico os detalhes de cada uma pra você ver se vale a pena acrescentar no seu portfólio. Vamos lá? Pra começo de conversa, é importante saber o que as siglas significam. LCI é Letra de Crédito Imobiliário e LCA é Letra de Crédito do Agronegócio. Ambos têm baixo risco e são isentos de imposto de renda sobre os rendimentos para pessoas físicas. Já simpatizou? Mas é importante saber como esse tipo de investimento funciona. LCI é quando uma instituição que financia empreendimentos ou atividades no setor imobiliário precisa de dinheiro agora pra executar projetos. Ela pega o seu dinheiro hoje e devolve com retorno maior lá na frente. De um jeito bem resumido, você empresta o seu dinheiro pra essa instituição que te devolve um montante de dinheiro maior lá na frente. Quando o assunto é LCA, o que muda é que quem pega o seu dinheiro emprestado são instituições financeiras voltadas para o financiamento do agronegócio. E geralmente, a LCA possui aporte mínimo e prazos maiores do que a LCI. Mas os investimentos têm mais pontos em comum. Tanto a LCI como a LCA podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. No pré-fixado, a taxa é divulgada já no momento da compra. Não tem susto. Você sabe quanto vai render até voltar pra sua carteira. Se você preferir o pós-fixado, saiba que a rentabilidade só é dada no resgate, por ser atrelada a alguma taxa, como CDI ou IPCA. Por fim, o híbrido. É um mix dos dois. Há um percentual fixo e outro atrelado a um indicador. E tem alguns detalhes finais pra ver se os seus olhos vão brilhar pra esses ativos. A rentabilidade costuma ser superior ao CDI. E são investimentos de baixo risco assegurados pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Com limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Por isso, normalmente, a LCI e a LCA são da turma das pessoas com o perfil mais conservador e moderado. Porém, arrojados podem ter pra diversificar a carteira. Só vale ficar de olho na carência mínima de 90 dias pra não pagar multas e resgatar antes. Me conte, LCI e LCA cabem no seu portfólio? Estude direitinho pra ver se combinam com seus objetivos e garanta uma carteira diversificada e equilibrada.